E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez aqui para o canal Azulejista, pessoal. Vou fazer uma pergunta para você que é azulejista e pedreiro. Você acha possível assentar porcelanato sem argamassa? É isso mesmo. Assentamento de porcelanato sem argamassa é possível? Se você acha que não, confere a continuação desse vídeo aí. Um vídeo, pessoal, de um sistema de assentamento sem argamassa de fora do Brasil, do exterior, com um sistema bem bacana. Confere aí. E aí você tem que escolha a tela, snap it, e aí você tem um utilidadão para terminar a break. Você também tem um hard, rubber-edged grout float, 5-gallon bucket, e uma esponja. E aí você tem um grout um bom mistério antes de usar. Não adicionar água ou algo mais, porque é pronto como é. Com o float em 45º, espére o grout diagonale, dando pressão de pressão para que os jovens sejam completos completamente. Quando você está feito grouting, dê o floor 24 horas para o tempo, e dê o tempo até 72 horas para o tempo. Como você pode ver, instalar snap stone porcelain floor tiles can truly be a simple DIY project. Viu aí, pessoal? Sistema de encaixe de porcelanato sem a necessidade de argamassa. Você só vai encaixando as peças, assim como você faz com um laminado de madeira, por exemplo, aqui no Brasil. Encaixe. As peças são encaixadas sem uso de cola, sem uso de nenhum tipo de aditivo. Ela é apenas encaixada. Se você acha que isso vai demorar muito para chegar no Brasil, você está redondamente enganado. Porque no Brasil já tem uma empresa fabricando esse tipo de produto com um sistema um pouco diferente. Vamos ver aí, pessoal, a entrevista do presidente dessa empresa falando sobre esse sistema de assentamento a seco sem uso de argamassa. Nós temos, por exemplo, o projeto AES, que é uma patente, que é um assentamento a seco, foi desenvolvido em 2014. A colocação de placas cerâmicas sem a necessidade de argamassa rejunte, elas são clipadas, com clique. O sistema é denominado de madeira e nós estamos fazendo em cerâmica. Ele está desenvolvido em 2014, está sendo vendido em uma cidade do Brasil específica, a nível de pesquisa de mercado. Em 2018 estará disponível no mercado. Viram aí, galera? A Seuza, uma empresa muito conceituada no Brasil na fabricação de porcelanatos, já fabrica o sistema de assentamento a seco. Sistema de encaixe macho e fêmea, muito parecido com o sistema de encaixe de laminado de madeira, sem nenhuma necessidade de uso de argamassa. É claro, galera, que esse tipo de produto não vai ter um uso em todas as etapas da obra, tá? Isso não dá para ser assentado em parede, por exemplo. Então, você como azulejista, se deparando com uma obra em que tem o sistema de assentamento a seco, ele vai ser em minoria. Porque nas paredes, por exemplo, todas as paredes vão ser assentadas no modo tradicional com argamassa. E mesmo em ambientes como garagem, ambiente externo de alto tráfego, também não dá para assentar esse porcelanato. Ele é um porcelanato que tem que ser usado em ambientes com baixíssimo tráfego. Então, pessoal, é mais para aquele ambiente, assim, que a pessoa quer pôr o porcelanato, mas não quer retirar o antigo, não quer ter nenhuma dor de cabeça, não quer ter quebradeira. Ela vai colocar esse tipo de sistema, que é o sistema seco. Nos demais, pessoal, parede, áreas externas, áreas de alto tráfego, vai continuar sendo assentamento normal que o azulejista está acostumado a fazer. Mas nós aqui do canal, o azulejista, estamos sempre trazendo para vocês tudo que pode ser novidade. Já é realidade no Brasil, sistema de assentamento a seco, sem argamassa. A Seuza é a pioneira, com certeza outras empresas do setor também vão seguir os passos da Seuza, vão disponibilizar também nas suas linhas de produtos porcelanatos também assentamento a seco, sem uso de argamassa. Então, vamos ficar ligados aí, galera. Para, assim que sair a oportunidade de eu trabalhar com esse material, eu vou gravar um passo a passo completo para vocês aqui no canal, de como fazer o assentamento desse tipo de material. E vou gravar aulas para o curso também. Beleza, galera? Mais uma vez, fica aí com essa super dica do canal Azulejista. Se você gosta dos nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu comentário e novos comentários se torna uma nova matéria. E se você quer aprender tudo de acabamento, quer se tornar um profissional especializado, faça parte do nosso curso. O link está aqui na descrição. Você vai ter todas as técnicas que eu uso no meu dia a dia disponíveis para você, além de tirar todas as suas dúvidas comigo no WhatsApp. Valeu, galera! Um abraço! Fui! Fui!